Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, que estão atentas no nosso grande portal Clique Camacuã. A maior irresponsabilidade dita em palavras nessa semana ou no final da semana passada foi a assertiva de que a democracia é relativa. Frase dita com a intenção de justificar a pior ou pior ou um dos piores governos que existem no mundo atual. O corrupto, podre, truculento, insensível, genocida, perseguidor, governo da Venezuela, chefiado pelo canalha Nicolás Maduro. E esta frase, a democracia é relativa, foi dita com relação ao terrível governo venezuelano querendo justificar as coisas que lá acontecem e que o mundo inteiro, inclusive alguns governos de esquerda da América do Sul, da América Latina, estão contra. A Organização dos Estados Americanos, OEA, já está analisando, já está julgando, já está investigando isto aí. E a ex-presidente do Chile, Michele Batele, que é da esquerda, é quem será relator ou relator, não sei bem como funciona isso aí, relativamente ao corrupto, governo venezuelano corrupto, Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro não viaja para o mundo afora, não é recebido por nenhum chefe de Estado. Ele viaja com o passaporte, com o cidadão comum, quando vai à França aqui e ali, mas não é recebido por nenhum chefe de Estado, salvo a recepção, senhoras e senhores, salvo a recepção que lhe foi dada aqui no Brasil. Onde ele deve ser enxotado, enxovalhado, criticado, aqui foi recebido com benesses, com carinho. O conceito de democracia advém de muitos séculos antes de Jesus Cristo. na velha Grécia antiga, na Grécia que deu ao mundo as grandes orientações, das quais até hoje nós temos muitas e muitas lições. Diferentemente de Roma, que era truculenta, que se impunha à força, a Grécia se impôs no seu tempo por sabedoria, por inteligência, por filosofia, até que Roma lhe tirou o poder e acabou dominando a Grécia daquela época e já estamos poucos séculos antes de Cristo e alguns séculos depois de Jesus. Pois é. Então, democracia não é, em lugar nenhum, relativa. A democracia tem de ser, para valer, absoluta. Quer dizer, respeitar-se, segurar-se, assegurar, respeitar-se e se assegurar os direitos à liberdade dos cidadãos. dos cidadãos. Este é o conceito e este é o objetivo de democracia. Eu acho que na semana passada, em outras ocasiões já mencionei, um dos maiores líderes do século XX, grande ministro da Inglaterra e grande herói da Segunda Guerra, Sir Winston Churchill, sempre dizia que a democracia, a forma democrática de governo era a pior forma de governo, mas inexistia e inexistia até hoje outra melhor. Desta forma, nós temos que entender que não existe democracia relativa. A democracia tem de ser absoluta. E nós, cidadãos, temos que lutar por isso, temos que impor a nossa vontade, porque nós elegemos os governantes, portanto, eles são mandatários nossos, eles têm uma procuração nossa para governar, nós elegemos, nós temos que exigir que sejam cumpridas aquelas regras que estão na nossa Constituição, regras pétreas, quer dizer, imutáveis, que definem e garante os direitos de liberdade, de ir e vir dos cidadãos, de falar, de comentar, de criticar dos cidadãos limitados, evidentemente, contra ofensas pessoais, para que isto seja a plena democracia. Olha, eu não gosto de ser pessimista, até nem posso, em razão da minha filosofia espiritual, da minha filosofia cristã, e hoje, ao ler de manhã cedo, Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos, eu leio diariamente um capítulo dedicado a cada dia do ano, desde 1º a 31 de dezembro, num livro de Billy Graham, devocional, como se diz, e ele ainda hoje, ainda fala, nós não temos, nós, homens, seres humanos, não temos condições de compreender o universo, nós só vamos compreendê-lo depois que deixarmos essa vida, mas, o Criador nos deu a inteligência, nos deu o raciocínio, nos deu tudo aquilo que nos diferencia dos demais seres vivos, dos animais, dos vegetais, enfim, nós temos essa condição dada por quem nos criou, então nós temos que entender que com essa condição o mundo evoluiu desde sua criação, desde os velhos, da velha história que se tem notícia escrita lá do Egito Antigo até hoje, isso aí são milhares, quase 10 mil anos registrados, no mínimo 8 mil anos e da escrita 6 mil anos da palavra escrita, então nós temos que verificar, entender que esta evolução da raça humana nos foi permitida por quem nos criou para desenvolver o que for possível, mas para que esse desenvolvimento aconteça, é preciso que nós tenhamos a certeza de que o caminho correto é esse, e o caminho correto a nível de nações, a nível de países, a nível da, de cada, de cada grupo humano através de país, um país é constituído de povo, território, governo, nós temos que entender que nós temos que nos governar através daqueles eleitos, mas mantendo aquilo que nós precisamos. Quando se desmantém isso, quando se desmancha isso, quando se agride isso, como o canalha que governa a Venezuela o faz, nós temos que ver que está sendo deturpado, e nós não podemos concordar com isso, nem lá, nem aqui, nem acolá, nem em lugar nenhum. É preciso, portanto, que nós tenhamos a compreensão de que nós só seremos um país grande, nós só seremos um país respeitado no mundo inteiro se nós continuarmos com aquela orientação que o nosso país vinha desde a proclamação da independência, lá em 1822 e depois da República em 1889 até os dias atuais. Não é possível se retroceder, se deixar retroceder sem reclamar. É preciso que nós tenhamos a nossa posição e que exijamos que esta posição seja respeitada pelos governantes. Nós estamos vendo, lamentavelmente, um desgoverno nesse momento no país, um desgoverno que quer, inclusive, justificar desgovernos muito piores em outros países, um desgoverno que quer fazer uma reforma e que nem sabe o que fazer e que já está sendo vista por economistas brasileiros e até do resto do mundo, que a reforma não está correta, que a reforma não vai nos ajudar. Isso sendo acelerado, vejam bem, sendo acelerado na Câmara Federal através de permissão que o presidente da Câmara ganhou grandes recursos para aplicar no seu Estado Alagoas, Arthur Lira, do PL, mas das Alagoas. Eu já disse aqui, não temos que criticar e fazer diferença entre brasileiros, mas é diferente a nossa forma gaúcha, nossa forma rio-grandense de fazer política da forma deles, que preferem fazer política tirando benesses e se aproveitando do governo como está fazendo, lamentavelmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PL. não é desse PT insano, desse PT envolvido com PSOL, com PC do B e que em outros partidos da esquerda esquizofrênica que não sabem governar a não ser com o desatino de achar que Karl Marx, que Lenin e que outros esquerdistas esquizofrênicos como eles tinham ideias boas. Não, as ideias não são boas. Ou nós sobrevivemos com as ideias libertárias ou nós vamos sucumbir. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger e o seu tradicional comentário aqui no nosso programa. 8h23, rápido intervalo e já voltamos das ruas com o repórter primóvio Adílio Rato Jr. e o seu Rato Jr. 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 Música